Livro de Gênesis, capítulo 37, Gênesis, capítulo 37, verso de número 5, Gênesis, capítulo 37, verso de número 35, quantos encontraram digo amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais, ouça o sonho que tive, disse eles, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele, verso 8, seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Verso 9, depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos, tive outro sonho e dessa vez o sol e a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse-lhe, que sonho foi esse que você teve? Será que eu e a sua mãe e os seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Verso 11, assim seus irmãos tiveram ciúme dele, e o pai no entanto, refletia naquilo. Até aqui, amém? Curva a sua cabeça. Senhor, nós queremos te render graças, ó Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado por esse dia, obrigado pelo seu amor, sua graça e sua misericórdia. Obrigado porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, Deus. Porque se nós estamos aqui, meu Deus, é graças ao teu amor e à tua misericórdia, Deus. Por isso nós te pedimos, ó Deus, continua ministrando aos nossos corações, ó Deus. Deus, assim como o Senhor fez através do louvor, assim como o Senhor fez através dos testemunhos, que a sua graça continue sendo derramada nesse ambiente, Deus. Que essa palavra, meu Deus, possa tocar o coração dos teus filhos. E aquele que, Deus, chegou aqui triste, cabisbaixo, que saia pulando e saltitando de alegria, Deus. E aquele que chegou aqui enfermo, Deus, que saia curado, meu Deus, pelas suas pisaduras. E aquele que chegou aqui triste, cabisbaixo, ó Deus, sem fé, meu Deus, que possa ter sua fé renovada através do poder da tua palavra, Deus. Mas não permita, meu Deus, que os teus filhos saiam desse ambiente da mesma forma que chegaram. Mas que saiam transformados e restaurados pelo poder da tua palavra, Deus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos. Essa é uma palavra que, ela é muito conhecida por todos. Acredito que grande parte da maioria já leu, releu, já assistiu filmes, minisséries. Muita coisa relacionada a sonho de José. Mas, num determinado momento da releitura dessas escrituras, sabe, algumas coisas saltaram o meu coração e eu gostaria de compartilhar com você. Eu gostaria de trazer essa reflexão à igreja e que você possa, em nome de Jesus, ser tocado pelo poder dessa palavra. E a primeira coisa que eu gostaria já de enfatizar e trazer à memória é que, quando a palavra de Deus diz que José teve um sonho. Num determinado dia, numa noite, ele se deitou e ele foi dormir. E a palavra diz que ele sonhou. Ele sonhou que os seus feixes e os feixes dos seus irmãos e que os feixes dos seus irmãos se curvavam diante do feixe deles. E ali, num determinado momento, ele sonha, o dia chega e ele vai compartilhar os irmãos. E ele diz, olha, eu sonhei. E ele compartilha o sonho. E aquele sonho, a Bíblia diz que traz mais ódio e mais raiva do que eles já tinham dos irmãos, que os irmãos já tinham deles. E, de novo, noutra noite, a Bíblia diz que ele torna a ter outro sonho. Onde o sol e a lua e as estrelas se curvavam diante dele. E ali, ele, naquele momento, imagino que ele, ansioso por compartilhar aquilo, ele trazendo aquele sonho, sabe, sentado na mesa com os irmãos, com o pai e com a mãe. E, mais uma vez, ele torna a compartilhar aquilo. A Bíblia diz que até o seu pai repreendia ele. Até o seu pai pergunta para ele, disse assim, quer dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos se curvar diante de você, José? José. Sabe, isso aqui já era um vislumbre, já era Deus direcionando, Deus guiando e conduzindo José ao seu propósito. Mas o que eu acho interessante é que José apenas sonhou. José dormiu, teve um sonho e, em compartilhar o sonho, já começou a ter retaliações sobre a sua vida. Sabe, José não teve Deus bradando do céu e dizendo para ele o que fazer, como fazer, para onde ir, qual era o local, qual era a geografia. Não existia esse direcionamento direto, não existia uma palavra direcionada ao coração de José. Não, José apenas dormiu e sonhou. José apenas deitou como nós deitamos normalmente e teve um sonho. Mas isso trouxe para José algumas situações e algumas complicações. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você. Porque quando José compartilha desse sonho, a Bíblia diz que a sua família ficou revoltada, sabe, irada com ele. E no determinado momento, seus irmãos tinham saído a pastorear as ovelhas, tinham saído para levar as ovelhas a pastorear. E o seu pai diz, para que José fosse procurar os seus irmãos, para que José fosse ver se de fato eles estavam fazendo seus serviços como havia sido direcionado. E aqui eu já começo a entender algumas coisas. Porque a Bíblia diz que José sai para cumprir a ordem do pai. José saiu do ambiente da sua casa, saiu do seu local de conforto para cumprir o propósito, para cumprir aquilo que o pai havia pedido. Mas no decorrer do caminho, depois se você quiser ler, a Bíblia vai dizer que José se perde. A Bíblia diz que José se perde no meio do caminho. Mas no caminho, José encontra um homem que diz assim, o que você está procurando? Ele diz, eu estou procurando os meus irmãos que estavam pastoreando. Ele diz, olha, eu vi eles. Eles estavam pastoreando em local e agora eles estão indo nessa direção. E aqui eu começo a aprender que, apesar de que por muitas vezes, Deus nos direcionar, o Pai nos dá direção, o Pai nos conduzir, nós podemos sim nos perder no meio do caminho. Mas Deus sempre vai levantar alguém para poder conduzir, direcionar para você voltar ao seu propósito. Sabe, se você hoje, se você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sabe, você no meio do caminho, você se perdeu. Perdeu do propósito, perdeu a direção. Não está mais conduzindo no caminho que Deus te guiou. Sabe, Deus está te falando hoje. É tempo de voltar para o caminho que eu te direcionei. Nada está perdido, nada é por acaso. Sabe, mas a Bíblia diz que quando Ele volta ao seu propósito, volta à direção, que é o quê? É maravilhoso, sabe? Todos nós queremos voltar à nossa direção. Todos nós queremos viver no propósito daquilo que Deus nos guiou e nos direcionou. Mas quando Ele volta para o seu propósito, e Ele acha os seus irmãos. A Bíblia diz que os irmãos viram Ele antes de Ele chegar. E eles ficaram irados, dizendo lá e vem aquele sonhador. Começaram a olhar um pelos outros e começaram a dizer. Já sei. Vamos matá-los. Vamos matar José. Sabe, vamos pegar José, vamos logo matar ele e acabar com esse negócio. Ele não quer governar sobre nós, ele não quer ser o sonhador. Vamos matar José. A Bíblia diz que quando eles chegaram, os irmãos enfurecidos pegaram ele, rasgaram a sua túnica, rasgaram as suas vestes e jogaram ele dentro do poço. E os irmãos, vamos matá-los. Vamos acabar com a vida de José. Vamos acabar com esse sonho de José. Mas um dos irmãos, chamado Rubem. Diga Rubem. Rubem, olha para os irmãos e diz assim, olha, não vamos fazer isso, por favor. E ele começa a interceder pelos irmãos. Ele começa a pedir os irmãos para que não matem, não acabem com a vida de José. Para que tenham um pouco de compaixão, para que pensem no que vão fazer. E aí, eu pego e vejo qual é o significado do nome de Rubem. Rubem quer dizer, eis aqui um filho. Aí eu começo a pensar, sabe? Havia um plano de morte sobre a vida de José. Havia um plano de destruir a vida dele. Havia um plano para acabar com o sonho dele. Sabe, por muitas vezes esse pode ser hoje a sua situação. Porque você começou a viver um propósito, começou a viver um chamado de Deus. Começou a querer estar no caminho de Deus. Começou a querer ir pelo propósito daquilo que Deus tinha direcionado, que Deus tinha te guiado. Não, quer saber? Eu vou viver agora os planos de Deus. Eu vou viver o propósito de Deus. Mas viver o propósito de Deus só te trouxe luta. Só te trouxe muita dor. E só te trouxe alguns sofrimentos. Te trouxe alguns empecilhos sobre a sua vida. Assim como trouxe na vida de José. José é jogado dentro do poço porque saiu de casa por uma ordem do pai. José é jogado no poço porque um dia dormiu e teve um sonho. Mas aquilo estava acontecendo na vida de José. Os irmãos estavam planejando a morte. E quem sabe pode ser também na sua vida, sabe? Você está se sentindo num poço. No fundo do poço. Perguntando agora o que eu vou fazer. E agora o que eu vou ter que fazer. E agora qual vai ser a minha direção. O que eu preciso fazer para sair desse poço? A Bíblia diz que Rubem se levanta e diz assim. Olha, por favor. Não matem José. Rubem quer dizer. Eis aqui um filho. Um filho se levanta. Um homem de Deus se levanta. Para interceder pela vida de alguém que já estava condenado. Jesus se levanta por mim e para você. Para interceder pelas nossas vidas. Porque nós já estávamos condenados. Deus sempre vai levantar alguém. Para quem possa interceder pelas nossas vidas. Deus sempre vai levantar alguém. Para que possa nos fazer retornar aos nossos caminhos. Mas o que eu acho mais interessante é que. Enquanto os irmãos estavam planejando a morte de José. Enquanto os irmãos estavam lá pensando. Agora nós vamos acabar com a vida dele. Aquilo. O fundo do poço. Nada mais era do que o caminho do propósito. Do chamado de José. Deixa eu te falar alguma coisa. Deixa eu te falar algo nessa noite. Sabe. Isso que você está vivendo. Não é o fundo do poço. Mas é o caminho do propósito. Que você tem que seguir. Sabe. Existe um chamado sobre a sua vida. E por muitas vezes nós dizemos. Nossa que legal. Deus tem algo sobre a minha vida. Deus vai me usar. Deus vai me transformar. Vai entrar na minha casa. Vai trazer salvação. Ressauração. Curas e milagres. Mas deixa eu te falar. Até esse ponto chegar. Existe um caminho. Existe um processo. E para que esse dia. Possa se realizar na sua vida. Algumas coisas precisam acontecer. José precisou sair. E entrar no fundo do poço. José precisou estar em um ambiente em que. Pensava-se que era o seu fim. Pensava-se que. Ele não teria mais retorno. Retorno. Aí os irmãos. Aí Rubens. Aí os irmãos. Começam a pensar. Já sei. Não vamos matar não. Vamos vender José. Porque aí ele vai embora. Aí acabou. Entendeu. Ele vai embora. A gente disse para o pai. Que ele está morto. O pai tem lá o seu luto. E acabou com José. Nós não vamos ter mais trabalho com José. Nós não vamos ter mais dificuldade com José. Acabou. É o fim de José. Mas só que os irmãos. Estavam planejando o fim de José. Mas para Deus. Aquilo era só o caminho do propósito. Para ele poder viver algo extraordinário de Deus. Deixa eu te falar. Isso não é o seu fim. Não vai acabar agora. Não é a sua morte. Não é o fim do seu chamado. Não é o fim do seu propósito. Não é o fim dos sonhos de Deus. Sobre a sua família. Sobre a sua casa. E sobre a sua vida. Não. É Deus dizendo. Eu estou colocando você no local. Eu estou ajustando as coisas. Eu estou organizando. Porque enquanto você pensa que é o fim. Eu estou dizendo. Esse é o caminho que você precisa trilhar. Para viver o propósito que eu tenho para a sua casa. Enquanto estava todo mundo lá planejando a morte de José. Eu fico pensando. Enquanto Deus lá olhando. Os irmãos planejando a morte. Deus diz assim. Enquanto vocês planejam a morte. Eu gero vida em José. Enquanto vocês estão aí planejando a morte de José. Eu estou preparando José. Enquanto vocês estão aí pensando que é o fim de José. Eu estou moldando José. Sabe. Enquanto vocês estão aí. Dizendo que vão vender o José. É que é para ser o fim dele. José. Deus está dizendo. Vocês não estão colocando ele no fim. Vocês estão colocando ele no caminho do propósito. Aí os irmãos pegam e passam uma caravana israelita. Passam os vendedores islamitas. E aí eles vendem José. Pegam José. Pegam José. E levam para o Egito. Levam para o propósito. Enquanto todo mundo pensa que é o fim de José. Eles só estão colocando José no caminho do sonho para viver o propósito de Deus. Sabe. Enquanto está todo mundo pensando que é o seu fim. Deus está dizendo. Você só está caminhando no propósito que é para você viver o extraordinário de Deus. Enquanto você não consegue ver esperança. Eu fico imaginando José no meio do caminho. Dizendo. Irmão. O que foi que eu fiz? Eu só sonhei. Eu só dormi. Acordei e compartilhei. Foi o meu erro ter compartilhado? Foi o meu erro ter sonhado? Eu fico pensando assim. Conjecturando José. Imaginando alguma coisa. Sabe. Naquele ambiente. Quando ele chega no Egito. A Bíblia diz que ele é posto como a venda. Como escravo. E ele vai parar na casa de Potifar. O general do exército do Egito. E a palavra de Deus diz que. Em Gênesis 39, 21. Gênesis 39, 2. Diz assim. O Senhor estava com José. De modo que este prosperou. Todo o tempo. Sabe. José. Estava naquele ambiente. Estava naquela condição. E aqui eu começo a aprender algumas coisas. Independente do ambiente que eu estou. Independente da geografia que eu possa estar. Isso não pode mudar o caráter de Cristo em mim. Sabe. As coisas. Eu posso estar na pior geografia. Eu posso estar na pior condição. As coisas. As coisas ao meu redor. Não pode estar legal. Show. Mas isso não muda o caráter de Deus em mim. Ah. É porque você não sabe o que eu estou enfrentando. O que estão falando. O que estão dizendo. Digam. Mas isso não pode mudar o caráter de Deus em mim. É porque você não sabe da minha luta. Não. Eu não sei da sua luta. Mas eu sei que o caráter de Cristo. Sobre a sua vida. Ele é superior a qualquer situação. Eu sei que o Espírito de Deus. Sobre a sua vida. Ele é superior a qualquer luta. Porque eu preciso como homem e como mulher de Deus. Mudar a geografia. E não a geografia me mudar. Eu preciso como homem e mulher de Deus. Mudar o estado e a situação a qual eu entrei. Porque se Deus te colocou nesse ambiente. É porque Ele te acha capaz. De transformar e de mudar essa situação. Você não está aí por acaso. Você não está aí para sofrer. Você está aí para ser um homem ou uma mulher de Deus. Você está aí nesse ambiente. Para que seja um homem ou uma mulher de fé. Porque você vai mudar essa situação. Está tudo se acabando do lado. Sei. Mas eu continuo adorando o meu Deus. Está tudo desmoronando. Mas isso não vai abalar a minha fé. As coisas não estão como eu planejei. É bem verdade. Mas nunca saio dos planos de Deus. Sabe? Então a Bíblia diz que ele chega. Ele é vendido a Potifar. E ele é tão abençoado. Ele é um homem tão íntegro. Um homem tão reto. E tão próspero. Que em tudo que ele tocava na casa de Potifar. Potifar prosperava. A tal ponto que diz assim. A Bíblia diz que Potifar pega a chave da casa e diz assim. Toma aqui, José. Cuida de tudo da minha casa. Tudo está nas tuas mãos. Pega. Coordena tudo. Gerencia tudo. Porque em tudo que você toca, José. Você é muito próspero. Você é muito abençoado. Quem é que não quer ter um homem como você do lado? Quem é que não quer ter um homem assim. Abençoado desse jeito. José. Organiza tudo. Cuida tudo. José. Governa a minha casa, José. Antes de José viver a promessa. Ele precisava se capacitar para viver aquilo. Antes que você viva a sua promessa. Você vai ser capacitado. Antes de você viver o sobrenatural. Você vai se preparar para poder chegar naquele ambiente. Sabe, Deus não vai chegar e vai colocar você lá. E vai dizer assim. Olha, toma. Não. Você vai chorar muito para poder chegar lá. Vai chorar muito. Vai ter muita decepção. Vai ter muita luta. Vai ter muita situação complicada. Vai. Mas permanece firme. Permanece firme. Porque o Deus que te prometeu. Ele é fiel para cumprir. Então, quando ele começa a prosperar. Ele começa a ser um homem de íntegro e reto. E a Bíblia diz que ele é um homem formoso. É um homem bonito. E a Bíblia dá um destaque à beleza dele. A tal ponto que a esposa de Potifar fica olhando para ele. E ela começa a ter segundas intenções com ele. A Bíblia diz que ela arma contra ele. Quando não tem ninguém em casa. Ela ataca ele. A palavra de Deus diz que ele corre. Ele deixa sua túnica. Deixa sua roupa para trás. E ela começa a gritar. Dizendo que tinha sido atacada por José. E a Bíblia diz que Potifar ficou tão irado com aquilo. Que mandou ele para a prisão. Poxa cara, mandaram José para a prisão. Mas qual foi a prisão? Foi a prisão do rei. Olha. Que cristocidência. Enquanto está todo mundo pensando que é o seu fim. Deus está colocando peças no local. Deus está tirando coisas e colocando coisas. Deus está removendo pessoas. Deus está colocando pessoas. Deus está criando situações e ambientes. Para que você viva o extraordinário de Deus na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Por favor, não perca a sua fé. Não perca os seus sonhos. Não perca o projeto e o plano de Deus sobre a sua vida. Não deixe que a palavra que queimou no seu coração um dia se apague. Por quê? Porque Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Só permaneça fiel. Só permaneça firme. Só permaneça acreditando e honrando a Ele em cada local que você passar. Por quê? Porque isso tudo faz parte do projeto e do propósito de Deus. A colocar o José na prisão. Que prisão? A prisão do rei. Coitado. Meu Deus. Fizeram isso com o José. Mas isso a gente fala porque já está de fora lendo a história e já sabe do resultado. Mas vai lá para o homem ficar na prisão. Sem ter feito nada injustamente. Aí José entra na prisão. Entra no cárcere. E a Bíblia diz mais uma vez. José. Gênesis 39, 21 diz assim. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Olha. Mais uma vez. Naquele ambiente de escassez. José estava na casa do Potifar. Ambiente de prosperidade. Tinha tudo. Tinha tudo. Tinha humaná. Tinha tudo. Ele aprendeu a viver do bom e do melhor. Amém? Amém? Agora o que Deus faz? Coloca ele na prisão. Ambiente de escassez. Ainda assim Deus faz prosperar ele naquele ambiente. E a Bíblia diz que. Deus concedeu simpatia a José diante do carcereiro. A tal ponto de. Mais uma vez. O carcereiro diz assim. Meu amigo. Tudo que você toca é próspero. Tudo que você faz é com excelência. Tome aqui a chave da prisão. Está aqui. Todos os presos estão na tua mão. Cuida. Ambiente de prosperidade. Ambiente de escassez. Não podem mudar a natureza do meu coração. Saia com isso aqui no seu coração. Ambiente de prosperidade. Ambiente de escassez. Não pode mudar a natureza do meu coração. Irmão. Eu posso estar vivendo no luxo. Eu posso estar vivendo em um ambiente de escassez. Mas Jesus é o mesmo na minha vida. E nada vai mudar. Você está vivendo em um ambiente de cura. De milagre. Mas Jesus é o mesmo na sua vida. E nada vai mudar. Aí José está no cássero. Está na prisão. Aí coincidentemente. É muita coincidência gente. Nesse texto. Vai o copeiro do rei. E o padeiro do rei para a prisão. Olha a cristocidência. Vai o copeiro e o carcereiro do rei. Aí a Bíblia diz que eles tiveram sonhos. Um teve um... O copeiro teve um sonho. E o padeiro teve outro. E eles estavam inquietos com o sonho. Aí José percebe e diz assim. Ei, vocês estão bem. Eu estou vendo que vocês não estão legais. Eu estou vendo que... Aconteceu alguma coisa. Você pode me dizer o que foi que aconteceu? Ele disse, claro. Eu tive um sonho. Relatou o sonho. Aí José disse assim. Eu não. Mas meu Deus pode interpretar o seu sonho. Cooperou. Daqui três dias. Você vai sair da prisão. E você vai voltar ao seu antigo posto. E vai voltar a servir o rei. O copeiro fica emocionado. E o padeiro diz assim. Ei. Eu também tive um sonho. Fala do meu. E isso aqui é muito interessante. Porque preste atenção. O padeiro também teve um sonho. O padeiro pega e diz. Olha, eu também tive um sonho. E o padeiro relata o sonho dele. E ele diz assim. Padeiro. Daqui três dias. Você vai subir. Vai sair daqui. Mas com a cabeça fora do pescoço. Daqui três dias você morre. Presta atenção nisso aqui. Eu já estou caminhando para o fim. Para um. Ele pega e dá uma boa notícia. Diz. Olha, você vai sair daqui. Eu acredito que o copeiro sim. Ihu. Para o outro ele diz. Você vai sair daqui. Mas num caixão. Deixa eu te falar alguma coisa. Deixa eu te falar algo aqui nessa noite. Quem carrega a verdade de Cristo. Quem carrega a verdade de Cristo no coração. Ela pode ser boa. A palavra pode ser boa. Ou pode não ser. Mas ela precisa ser independente do que vão dizer ou do que vão achar. A verdade de Cristo precisa ser dita. A verdade da palavra precisa ser dita. Ai, mas vão achar ruim. Ei. Vai reclamar com o autor. Eu não tenho nada a ver. Eu sou transmissor da mensagem. Quer reclamar? Vai reclamar para quem escreveu. Vai reclamar para o escritor. Porque está lá José na prisão. Ele poderia ter dito assim. Não, olha. Rapaz, eu nem. O teu eu não consegui. Porque se ele diz ou se ele não diz, o sonho ia ser... A sentença ia ser na mesma hora. Mas ele pega e ainda assim ele diz. Olha, daqui a três dias você morre. A verdade de Cristo precisa ser ministrada independente do ambiente. Independente do local. Independente da verdade, igreja. Nós precisamos elevar essa palavra no nosso coração. Ah, mas vão achar ruim. Não, reclamam para Jesus. Aí. A Bíblia diz que Ele Sai O carcereiro O copeiro Volta para o seu local O padeiro vai para a morte E aí ele diz assim Olha Ei, não esquece de mim não Quando você subir, copeiro Fala de mim para o farol Porque eu estou aqui injustamente Eu estou aqui Eu não fiz nada Me colocaram aqui Eu saí da minha casa Eu só tive um sonho Eu não fiz nada para ninguém A única coisa que eu fiz foi Deitei, dormi e sonhei E estou aqui Numa prisão hoje Eu tinha 16 anos quando isso aconteceu Eu só deitei e dormi E hoje eu estou na prisão Estou longe da minha família Longe do meu pai Longe da minha mãe Longe dos meus irmãos Estou sendo acusado injustamente Acabei dentro de uma cela de prisão Fala lá com o farol Intercede lá por mim A bíblia diz que dois anos depois Quando houve a necessidade de farol A palavra diz que farol sonha Sete vacas gordas Sete vacas magras As magras comiam as gordas E ele ficava desesperado com aquilo Chamou o conselho Chamou os magos Ninguém soube Aí está lá do lado O copeiro disse assim Ei Você lembra daquela vez O senhor me mandou me prender Você lembra daquela vez Que o senhor me mandou Me colocar lá embaixo Você lembra Pois é Também tive um sonho E tinha um homem lá embaixo Teve um homem lá embaixo Que revelou o meu sonho E tudo que ele disse Deu certo Se foi Pode mandar chamar farol Pode mandar chamar esse homem A bíblia diz que tiram ele da prisão Vestes novas Roupas novas Tomam banho Se arruma todo Para ter um encontro Com o faraó Enquanto estava todo mundo Planejando a morte De faraó De José Deus estava trilhando O caminho de José Para chegar no seu propósito Sabe Hoje você pode estar chorando Hoje você pode estar passando Por um ambiente Que não é muito favorável Hoje as coisas Não podem estar Como você queria Mas isso tudo É Deus criando o ambiente Para que você consiga Chegar no seu propósito Definido Sabe Não murmure Não questione Não pense que é o seu fim Não perca a sua fé Mas tenha certeza E convicção De que Jesus Está trabalhando Na sua vida Na sua casa E na sua família Amém Amém